Fora. Fora tem. Nossa, que rasgado, muito fora. Vermelho, dois. Pra ver em cima da casinha. Passando, passando. Cinco de várias horas. Três por cinco. Ah, tomei. Tá, um terra, um terra, um terra, um terra, um terra, um terra. Me rasgaram. Dois dentro do B. Foi até quatro, mano. Mano, esse cara me estuprou no fora ali, velho. Quatro, mano. Não, foi quatro deles. Bugou meu mapa, como sempre. Nossa. Abriu o porta lá. Tem um inimigo que tá do primeiro, não tinha ligado. Entrou, já. Entrou um. Foi esmolcado. Tô junto, tô junto contigo. Boa. Mais aqui. Mais dois, dois entrou. Tomou que esse é um. Oi, foi mal, foi mal, foi mal. Carro, carro, carro. Entrou um. Saiu casinha, amor. Pode ter sido o Duton ou tá... Esquerdinha aí, Duton. Plantou o Duton. Plantou o Duton. Plantou o Duton. Plantou o Duton. Aham. Plantou. Boa. Break in bed. Bombe, bombe, bombe. Bombe, bombe, bombe. Cravado em você, cravado em você. Boa. Último. Pera, 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 pera. Defusando direto. Saiu pra caralho. Defusou? Quebraram porta. Pode cair tudo. Queimando. Matei um. Cego. Boa. Tem mais, tô cego, cego, cego. Vou avançar troféu aqui, tá? Tem fora. Tem um fora, tem um fora em cima dela. Dez de novo. Vou bangar uma. Banguei uma. Banguei outra. Peguei um vermelho. Fora ainda. Tem mais um login do lado terra. Fora, fora, fora. É. Fora o último lado terra. Alacei fora a costa terra. O cara dentro da casinha? O cara fora, fora a terra. 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 Tá, garagem. Boa. Mano, o cara comeu molotov, mano. Tu me deu a terra? Foi mal. Tive que atirar em você. Relaxa. Ah, cedo. A bomba foi destruída. A bomba foi destruída. A bomba foi destruída. É, a bomba foi destruída. A bomba foi destruída. A bomba foi destruída. A bomba foi destruída. Aliás, eu já falo na terra! Segunda. O que é isso? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O RAPID Peguei o Rampo another one Enfroço daqui Hããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããã Greg Frag o Rampa Tem arma Enfroço aqui No epidemiência E da V� Mãããããããããã�ããããã idea Respira. Dá pra subir os quatro cat, mano. Na loucura, em vez de descer. Eu faço uma fake aqui, ó. Vou na frente pra você. Vamos, vai pro cat, vai pro cat. Vamos rápido, vamos rápido. Vamos ter aquele. Vai pulando, vai pulando. Coletou de forte. A bomba foi plantada. Eu smokei casinha. Eu tenho que ganhar pro terra. Subi, duto. Subi, duto. Morto, morto. Mais um metal aqui, metal. Olha, metal verde, olha. Metal verde. Metal, 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 metal. Morto. Terra, terra, terra. Terra, 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 Luguin. Boa! Nem me viu. Eu não queria forçar essa rampa, hein. Vou pegar essa efeito. É, sim, sim. Eles tão forçando, mais ou menos. Boa, alpinista. Nossa, nem vi rampa. Putz. Acho que ele pegou miolo, não sei. Não sei se foi miolo ou rampa. Boa. Ai, meu. Beleza, vou abrir pela parte aqui, ninja. Não, não. Pela garagem, 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 garagem. Terra, terra, terra. Garage. Ah, mano. Ah, achei que tinha matado um N. Valeu, quase. Valeu. Eu achei que tinha matado. Valeu, pessoal. Valeu. É, bom que não dá pra ver a patente dos caras também, né. Mais um, mais um, mais um, mais um. Boa, boa. Fala aí, alpinista. Fala que a cara é risada. Ua, boa. Eu não vou gastar, não. Vai ter um Costa. Entrou bem, entrou bem. Dois. Valeu, é B, time. É tudo aqui, velho. Alguém? O último tava embaixo da A. Embaixo da A. Pode ter ido bombeiro, pode ter ido rampa. Salve no up no bombeiro aí. É só ver o meu up no bombe depois. Boa, boa. Aqui, ó. Eric, você não pode abandonar o meio sem eu chegar, hein, viado. Relax. Meio. Tá na A, mano. Meio. Meio, ajuda a meia, ajuda a meio. Banguei. Boa, Eric. Boa, Eric. Mais um. Boa. Vamos ver se é mais um. Boa. Boa, boa, boa. Boa. Ah, Ericão. Foi mal, foi mal. Tem que querer mesmo. Ericão, porra. Ah, que porra, mano. É, só a nossa bala que não pega. Só na mão deles que funciona a shot. Não pega a costa. Mas tem que querer mesmo. E aí, vai. Mesmo ali, vai. É, só a nossa bala. Tinha, cara. Vamos ver. Vai. Vara essa porra aí. Vara o bagulho aí. Pegou. Pegou o tiro. Vara. Tem ninguém, eu deixo. Tem ninguém, não. Tem ninguém, não. Não gostas, já? Tem o cabecinha aqui, velho. Morotou, cabral. O corredor. O cabecinha. Fingir que eu tô voltando. Boa, boa. Agora eu volto. Eu não sei se tem cabecinha não, hein, mano. Tô achando que não tem, não. Acho que é a ponta de arma aí, não era? Ah, é assim, assim. Acabou a tortura. Tem minha mirei, já não consigo.